Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Vinícius, começando mais um vídeo aqui do canal do Nerd E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre DNS, o que é e para que serve Então continue assistindo esse vídeo DNS significa Sistema de Nomes de Domínio Ou seja, funciona como a tradução de números IP para o nome de domínio Na verdade, é graças ao DNS que você pode digitar no seu endereço aqui em cima www.youtube.com e ser levado ao site do YouTube E não precisar digitar um monte de números e pontos para que você consiga chegar nesse mesmo site Mas como assim? Existem duas formas de acessar uma página na internet Pelo número IP do servidor ou pelo nome de domínio que está registrado em alguma plataforma Como por exemplo a domínio.br Para que você não precise digitar uma sequência de números no seu navegador O DNS faz a tradução de palavras para os números Cada servidor possui um número IP único Ou seja, é impossível apenas um site ter vários endereços de IP Mas é possível sim Mas é possível sim que o número de IP tenha vários domínios Endereços.com e .com.br Se você digitar www.youtube.com ou www.youtube.com.br Você será direcionado para a página inicial do YouTube Isso significa que o DNS está traduzindo os dois endereços para o mesmo número de IP, certo? Errado Isso quer dizer que uma das páginas faz redirecionamento para outra página Ou seja, o endereço existente é apenas youtube.com.br Supostamente E quando você digita youtube.com.br Você é levado para youtube.com Uma prova disso é que sempre que você digitar a URL Vai aparecer .com.br Não no caso do YouTube Pois é um site internacional Mas em casos como o site do BaixaKey ou o site do Tecmundo Mas quem gerencia isso tudo? Para que os endereços IP e DNS funcionem corretamente É preciso ter uma coordenação global Ou seja, para acessar o site do YouTube em qualquer lugar do mundo Basta acessar youtube.com Existe sim uma organização responsável Por atribuir endereços IP e domínios em escala mundial Trata-se da ICAM Uma entidade sem fins lucrativos Que busca fazer com que todos os sites da internet cadastrados Continuem funcionando E uma coisa super bacana sobre o DNS É que se você usar o DNS certo Ele pode até melhorar a velocidade de carregamento das páginas da sua internet Como exemplo, nós temos o DNS do Google Que é esse aqui E o DNS do OpenDNS Que também é um ótimo DNS Mas em um próximo vídeo Eu vou te ensinar como usar esse DNS Para acelerar a sua conexão Então pessoal, é isso Espero que você tenha entendido o que é DNS Se você gostou desse vídeo e foi útil Deixe seu curtir aqui embaixo Se ainda ficou dúvidas Pode deixar um comentário E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Tá bom? Vou ficando por aqui Um abraço Fui! Fui!